O Tribunal, depois de ter determinado o retorno de 70% da frota no horário de pico e 50% no horário normal da circulação dos ônibus, essa determinação foi descumprida, foi aplicada penalidade, está sendo aplicada dia a dia. Já aconteceram várias reuniões na Delegacia do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho e a sociedade vem padecendo, sofrendo com essa greve estabelecida. E com prenúncios de desordem, anarquia, evidentemente que a Justiça do Trabalho não vai permitir que isso aconteça. Como é que o senhor está vendo a posição da Prefeitura em relação a isso, a Prefeitura Bicardo de Sousa? A questão da Prefeitura é uma questão política, mas eu não trato da questão política. Eu vou, como me comprometi aqui, vou procurar a Prefeita para vermos e viabilizarmos uma saída técnica, que ela possa se apresentar perante a sociedade, porque estamos às portas de uma eleição, e que ela não tema em tomar uma decisão em prol da sociedade, porque aumento de tarifa nem sempre é penalizar a sociedade. Às vezes o aumento, se é justo e é legal, beneficia a sociedade. Depende de como ela está colocando as coisas e como as coisas devem ser colocadas. Então, um gestor, um líder, não pode também decidir. O líder tem que decidir na hora que precisa, para que a paz social permaneça, para que a cidade volte à normalidade. E essa preocupação a Justiça do Trabalho levará a todos os líderes e vai tomar em mente. O senhor disse que pode haver a possibilidade de chamar tropas federais para garantir a segurança? Eu acho que o Estado Democrático de Direito, que foi conquistado a duras penas, a sociedade conquistou e nós não podemos perder. Nós não podemos admitir anarquia, nós não podemos admitir quebradeira, nós não podemos admitir isso na cidade. E ninguém vai jamais desmoralizar a justiça do trabalho e dizer que vai quebrar, vai impedir a entrada de cidade, não. Porque nós temos a força policial e, se for pouca, nós não teremos nenhum medo em convocar a Força Pública Federal para colocar em ordem. Esse requerimento do Ministério Público do Trabalho será julgado agora? Convoquei o Tribunal Pleno para analisar. Existem medidas muito duras e que isso quem decide é o Tribunal Pleno. Eu estou conduzindo as negociações. Algumas decisões têm que ser tomadas pelo Tribunal e não apenas por essa presença.